Isso é Rua Monsenhor de Andrade, hoje 1º de agosto, aqui é direito o portal da filha na madrugada, a nova filha na madrugada, e aqui estamos na Rua Monsenhor de Andrade. Muito movimento, muito camelô, muito de muito de muito, e é isso, a rua fica uma fila indiana para se transitar, porque as calçadas estão movimentadíssimas, e aí o pedestre quer andar, tem que andar na rua, e a rua nós faz o que? Nós não faz nada, nós temos que desviar, muitas vezes desviar, mas é isso, a moda G.I.R. no portal da filha na madrugada, e aqui estamos chegando a nova moda G.I.R., hoje o caminhão vai atrapá-nos, filmar lá dentro, mas é isso, dá para enxergar. Ali a moda G.I.R., fácil, correto? Mas é isso, aqui à direita é o Chá de Bolívar, aqui nós estamos no finalzinho da Monsenhor de Andrade com a Rua Oriente, Inís da Rua Oriente. E é isso, galera, aqui, o Oriente à esquerda, vamos à luta, que é o que interessa, trabalhar, trabalhar e sempre.